Música Só praia na areia de hoje está em São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte Na rua da Xepa, a rua que tem gastronomia, a rua que tem gente bonita, forró, tem o pique caveira, arte em madeira, couro, barro e etc Estamos em São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte E esse figura aqui é mais um personagem aqui de São Miguel do Gostoso Ele é o Cadu do Coco, um artesão em madeira, que viajou o mundo, tem muita história, está logo no comecinho da rua É mais um personagem desse lugar aqui maravilhoso, que é São Miguel do Gostoso Música E São Miguel do Gostoso, ela é surpreendente, por vários motivos Pela beleza, pela receptividade do povo nordestino e o Rio Grande do Norte, dá um show Aqui é cheio de personagens E aqui existe uma personagem muito especial E criações dela e do time dela também A gente está falando de gastronomia Gastronomia com a culinária nordestina A nossa personagem, ela está com 40 anos Ela nasceu no interior do Paraná Ela veio aqui a São Miguel do Gostoso há 13 anos atrás Viveu na região e ela fazia caipirinha para os turistas estrangeiros Esse negócio cresceu, deu origem ao atual restaurante Gênesis Aqui na rua da Xepa, que hoje especificamente está fazendo 10 anos de uma linda história Quem vai levantar puleira no meu arraia Maria vai atravessar o rio Nós estamos aqui no Oré Que é uma idealização dela também E para você saber, Oré significa nós em Tupi Fabi, qual que é a inspiração de criar o Oré e todos os valores, todas as raízes que você tem por trás das criações? Exato, é trazer a história, contextualizar tudo isso A linda uma região riquíssima, que a princípio foi dizimada Que supostamente aqui é o primeiro lugar que chegaram os portugueses Então acho que esse resgate cultural é muito importante E a gastronomia está muito ligada a isso, a contar uma história E a gente buscou justamente dessas origens E é isso, de maneira um pouco mais contemporânea, com uma influência O Fabi preparou duas sugestões de prato para te surpreender Isso é um carré de cordeiro, a gente chama aqui de Baby Body Porque existe uma capital na Paraíba que se chama Capital do Body Uma iguaria, que realmente é Capital do Body Esse aqui, gentilmente, é o Baby Body O Cordeiro Que é o Cordeiro Que é um carré de cordeiro Exato E o munguzá é o minho, né? Então o minho também é de origem brasileira, indígena E a gente também deu um outro visual aqui para ela, um outro conceito Então a gente misturou esses dois ingredientes Muita influência nordestina com gastronomia E o segundo, o segundo é um prato já mais comercial Exato Mas tem um diferencial também Qual é? É, o polvo é nosso mar aqui, né? Tem um grande norte também Que tem diferencial, tem um sabor específico Feito na brasa E o molho romanesco também, né? Não é um ingrediente, né? O romanesco não é nosso aqui, porém A gente está procurando brincar com isso E a Robata, ela é a técnica de origem japonesa Então a gente usa um molhozinho diferente aqui Que é para dar esse outro olhar também É mais diferente Aí você tem uma surpresa incrível Que eu não vou nem arriscar falar Que ela apresenta essa sugestão de harmonização com algum desses pratos Sim Nós temos um espumante, né? Que é a cauina Que é um espumante do nosso bioma aqui da Caatinga 100% Lá do Ceará com caju também muito específico Eles fazem um espumante bruto, né? Feito do caju Que é uma... Seu do fruto, na verdade, né? A castanha é o fruto Autóctone da nossa região E é um... De verdade, é um orgulho imenso Poder estar provando isso aqui E assim... Autêntico É daqui mesmo A Fabi, ela foi muito modesta aqui Na apresentação Mas ela tem anos e anos de dedicação Pra culinária Sob influência nordestina Vou contar uma historinha pra ela aqui Que a gente gravou um episódio de produção de caju Ela ficou toda arrepiada Porque... Influência nordestina Raiz Dos sertanejos É... Tem muita história Muita dedicação E a gente quer te convidar A ser surpreendido Aqui em São Miguel do Gostoso Aqui no restaurante Oré E ela vai ainda continuar nos surpreendendo Lá no Gênesis Gênesis, você atravessa a rua Você tá num outro restaurante Que hoje faz dez anos E pela carinha dela Vem coisa boa Ela vai nos surpreender também Essa é a Fabi E esse é o Oré E aqui em São Miguel do Gostoso Tem inúmeros personagens Um deles Um deles É esse Garoto Que é o Sam Sam É filho De um inglês E a mãe dele é Sueca E o que que o Sam faz aqui Na rua da Xepra Em São Miguel do Gostoso? Eu sou vendedor de brigadeiro aqui Eu só saio vendendo aqui Vendo nos restaurantes e tal Vendendo com os loucos Fazendo amigo novo e tal Só isso Então ele vende brigadeiro Faz amigo Sim Você produz o brigadeiro? Eu que faço o brigadeiro Eu que faço o ingrediente Eu lavo a panela Eu misturo Eu que enrolo Ele faz tudo Ele faz tudo Ele enrola Ele lava a panela Ele faz tudo Quanto custa o brigadeiro do Sam? Dois cada um Dois cada um Dois cada um Eu comi um aqui É excelente Tô puxando o saco dele não Porque ele é bom Ele fala que tem doze Mas deve ter uns trinta e dois anos O moleque é empreendedor Sorridente Sorridente E bonito hein Que moleque bonito Obrigado Sam Parabéns aí Tamo junto aí Deus abençoe Boas vendas Tchau Valeu Sente o balanço nego Que eu tô peneirando Sente o balanço nego Que eu vou peneirar Sente o balanço nego Que eu tô peneirando E olha só Se você quiser uma dica Se você quiser uma dica De uma sobremesa E um drink Típico e único aqui da região Olha só São Miguel do gostoso Vai te surpreender Também na gastronomia Ó Culpada de tudo isso A Fabi Continua nos surpreendendo E eu vou deixar pra ela Apresentar O que é essa sobremesa E o que é esse drink Eu vou dar um spoiler Muito rápido É uma releitura Da Pinaculada Fabi O que que você aprontou E o que que você sugere Pra quem estiver aqui Em São Miguel do gostoso E visitar o Gênesis Na rua da Xepa Pois é Essa é uma sobremesa assim Bastante original Queijo coalho Que é nosso Que a gente não pega qualquer Queijo coalho também Aquele feito com soro mesmo Lá do sertão E tem um mel Que se chama mel de jandaíra Que é o mel do nosso bioma Então é um mel feito Por abelhas nativas aqui Com uma banana da terra E a caju colada Claro É uma desconstrução Na verdade Da pina colada Que é um drink Bastante clássico E fez com o caju Então É isso que é a Acredito não Tenho certeza Que é uma sobremesa E um drink único E é uma criação Da Fabi E o seu time Ela tem um time Que cria Essas Belezas aqui Pra nos surpreender Pra surpreender você Que a gente quer te convidar A conhecer O restaurante Gênesis Que fica aqui em São Miguel Do Gostoso É mais uma opção Se você estiver na região Vem aqui no Gênesis A Fabi hoje Está comemorando 10 anos De abertura do restaurante Hoje é uma noite muito especial aqui Não só pra ela Mas pra todo o time Que trabalha Se superando Pra produzir essas Diferenças Essas brasilidades Esse é o Gênesis Essa é a Fabi Isso aqui é mais uma dica Sou praia Que é no balanço da canoa Que eu estou peneirando É no balanço da canoa Que eu vou peneirar É no balanço da canoa Que eu estou peneirando Amém